Já fizemos várias reportagens através da WebTV aqui no Residencial Antonina Moraes. A última delas foi mostrando o abandono da única praça presente no Residencial. Um verdadeiro descaso com as pessoas que precisam usar este espaço público para lazer, recreação e outras atividades. Mas hoje, no nosso retorno aqui no Residencial, mostraremos uma outra problemática. Infelizmente, por conta da falta de amor e cuidado da própria população. Moradores da comunidade chamaram nossa equipe de reportagem para denunciar a presença de muito lixo às margens de algumas das ruas, principalmente as ruas onde não possuem as casas. Segundo as informações, lixos até orgânicos são descartados em vários pontos do bairro. Uma outra problemática denunciada por eles é o calçadão, que deveria servir para o passeio, para a prática de caminhada, está todo tomado pelo mato. Como você vê nas imagens, elas denunciam que, de fato, as informações são verdadeiras. Neste trecho, o calçadão até tenta resistir o mato, mas, em vários momentos, perde nesta guerra, pela falta de limpeza pública. Olhando assim, até se imagina que não existe coleta regular de lixo orgânico por aqui, ou lixo de entulhos, para que as pessoas recorram a este tipo de prática criminosa, que polui o meio ambiente e torna qualquer lugar desagradável. E aí a gente encontra todo tipo de lixo aqui nesta região do residencial Antonina Moraes. Vou mostrar aqui um exemplo para você. Olha só, até restos de vaso, vaso sanitário, ventiladores, e você vai acompanhar também aí nas imagens, sombrinha, balde, todo tipo de lixo que não poderia estar aqui jogado desta forma, uma vez que existe uma política municipal voltada para este tipo de coleta. E é importante as pessoas saberem disso, procurarem a prefeitura para descartar corretamente seu lixo orgânico e outros tipos de lixos que tornam a cidade uma cidade feia, poluída, suja, pela falta de educação da própria população. Então, todo o residencial Antonina Moraes precisa deste cuidado, não só das pessoas, mas, é claro, também do poder público. Mostramos nesta mesma reportagem que alguns serviços aqui dependem da prefeitura, como, por exemplo, a limpeza deste calçadão que deveria estar livre de matagal e de lixo para servir bem ao residencial ou aos moradores daqui desta localidade. Eu mostrei para você um dos limites do residencial Antonina Moraes. Nós estávamos agora há pouco naquela outra margem do residencial. Aqui, na outra margem, também o calçadão já está tomado pelo mato. Este serviço bem aqui de limpeza deste calçadão depende do poder público. Mas a cena de lixo se repete também aqui nesta outra margem. Você vai ver na imagem que a gente passando de moto fizemos o vídeo mostrando que também aqui nesta outra margem você encontra vários tipos de lixo, o restante aqui de guarda-roupa ou de armário, não sei, como você vai observar aqui agora. Tudo isso. E, pelo jeito, até lixo orgânico parece que jogam por aqui no residencial Antonina Moraes. Parece que aqui também mais lixo orgânico. Enfim, de modo que isso é uma prova que uma macaxeira, enfim. De modo que isto só mostra que, quando não se cuida, não se tem uma cidade melhor. É importante o poder público, claro, observar as suas responsabilidades, mas ainda a população também fazer a sua parte. Cuidar, zelar, para que tenhamos uma cidade boa para se viver e receptiva a todos. Não só os que residem nela, mas aqueles que pretendem visitar a cidade para ver se de repente resolve morar por aqui. Mas, pelo jeito, este tipo de cena afasta qualquer um.